para você na tela Brusque e Unify começa o jogo a bola volta para o Amato Igor Avelina vai tentar fazer o giro para a bandeja de costas converte mais dois pontos para Unify Amato, número cinco para o jogador Romulo, lançamento mais dois pontos convertidos, passa a frente a equipe da Unify, seis a cinco mas quando chega ali na hora de definir a jogada, está tendo muita dificuldade de encontrar espaço, está precisando buscar mais o pique em roue, fazer aí uma jogada ofensiva para conseguir entrar dentro do garrafão e aí o Fernandão acabou ficando com o rebote ele pega, vem para o arremesso, para a bandeja e sofre falta, tem aí gira a bola de um lado para o outro o lindo passe ali na assistência ainda sofre a falta Dudu fez uma jogadaça agora, animou todo mundo aqui da arquibancada também esse é o Pedrinho Pedrinho de três faz arremesso e converte ele ficou ali receoso de fazer esse arremesso ficou, será que faço, será que não faço será que faço, será que não faço acabou fazendo vem de novo a equipe da Unify lançamento do arremesso do Dudu de três converte três pontos abre nove a Unify 19 a 10 você está vendo aí um doble play chama o Kevin numeroso é o Vulcão ele tenta fazer o giro vem para o arremesso converte dois pontos diminui a vantagem para quatro pontos Pedrinho para o Igor Avelino arremesso de três converte mais três pontos chega a 22 pontos a equipe da Unify a bola está no ar mas não cai quem fica com o revólter o Igor Avelino rápido ele liga com o Dudu vem para a bandeja para marcar mais dois pontos para a Unify bela transição bela finta do Dudu para colocar mais dois pontos para a equipe catarinense para a equipe paulista que são o João da Boa Vista é o Lucas número seis vem ele faz o arremesso a bola ficou com o Vulcão e ele converte mais dois pontos para marcar e ainda sofre a falta veio para o giro o Vulcão tenta encontrar a melhor saída para a equipe Peçanha arremesso do Peçanha a bola chora 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 e cai foi a segunda falta empatadas em falta as duas equipes lindo passe Lucas de três o arremesso do Lucas converte mais três pontos você vai ver aí no replay ó livre de marcação faz o arremesso a bola de Chua cai deixar na quadra inteira para o Lucas entrar a bola fazendo o giro o arremesso de três convertendo mais três pontos para a equipe Brusque aí o Lucas faz o arremesso de três convertido três pontos a favor da equipe de Brusque Dudu de longe de três para converter mais três pontos para a equipe da Unify você vai ver aí o replay ó de Chua trinta e oito a trinta e um Lucas para o Gabriel perdeu o controle da bola mas o passo está lá na direita de três fez que foi fez que não foi voltou fez de novo fez a finta acabou arremessando e fazendo mais três pontos Peseca candidato a reboteiro da partida Gabriel da linha de três metros converte três pontos a mais para a equipe de Brusque na sexta do Gabriel faz o passo em profundidade Chequinho de novo vem ele para a bandeira para marcar mais dois pontos quarenta e sete a quarenta vontade que caiu para dois já está em sete Heitor vem para o giro faz o bela jogada agora o arremesso você vai ver aí você fez o giro lançou por baixo tem um monte para essa jogada linda bola linda bola usei todos os termos técnicos para tentar explicar aqui e o resumo voltou a bola aí vem para a bandeja para marcar mais dois pontos eu vi Gravelino o sextinho da partida até aqui digo que divide com o Eduardo Marques o Dudu e aí mais uma cesta de três pontos convertida tem tem um ribeirão inteiro para passar debaixo dessa ponte viu Amato e Gravelino chute de três a bola convertida mais três pontos vai Kevin na bandeja o Vulcão converte mais dois pontos para a equipe de Brusque Vulcão ficou com rebote as mãos no Kevin o Kevin vem para a bandeja converte mais dois pontos o armador da equipe e Brusque vai tentando fazer a marcação pressão de quadra inteira você vê que eles largaram a marcação por zona estão quase no homem a homem ali botando pressão está rodando a bola ficou um livre arremessa de três converte isso é arriscado também alguém vai acabar sobrando livre e aí volta para o Amato de novo pouco mais de 25 segundos o arremesso do Arquidale convertido mais três pontos para a equipe da Unify está calibrado o braço do Arquidale mesmo doendo ele está convertendo todas estou de arremessar de longe o Arquidale fica gastando tempo com a posse de bola já devolve a fim de papo a equipe da Unify conquista a terceira colocação do Campeonato Brasileiro de Basquete vence por 67 a 55 encerra com um troféu a equipe da Unify de São João da Boa Vista conquista o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Basquete 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 do Campeonato Brasileiro de Basquete